E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, sériezinha de mods, galera. Hoje testando esse caminhonetão aqui, agora esqueci qual é, uma silveirado, tá, galera? Vamos lá, vamos começar diretão, né, analisando. Tá bem bonita, tá bem feitinha por fora, né? Como vocês podem ver, ela tem caixa alta, caixa baixa, né? Tem o bloqueio dos diferenciais aqui, bloqueio diferencial não, tem o controle, né, pra ajustar, pra tu andar ou com tração traseira ou, né, nas quatro rodas. Temos o turbo também, beleza, vamos dar uma olhadinha por dentro, qual é que é do carro. Bien Navigator, tá bom. Ela é manual? Não, é automática e ela tem modo esportivo, ela tem modo esportivo e modo borboleta também, manual, beleza. Tá bem bonita por dentro, né, silveiradona. Liga os farol, o reloginho funciona, 140 km por hora, ela bate ali. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se ela tem diferença. Ela fica um pouquinho mais forte, tá bom. Luz alta pra luz baixa, ela fica um pouquinho mais forte, beleza. Bom, vamos olhar dessa vez de cara a quantidade, né, de variáveis que tem da caminhoneta. Pois é, galera. Tem uma única só que se chama Tuned da Silverado, né. E assim, eu não vou julgar dessa vez, né, porque o carro tá bem bonito, tá bem feito. Então eu vou esperar pra depois a gente testar bem ela, pra saber, né, se vale a pena ter uma única variável ou não, tá. Vamos ligar o motor. Cara, é um motorzão fudido o carro tem. É, é um motorzão daqueles cabuloso, tá. Vamos dar um arrancadão aqui com ela pra ver qual é que vai ser, no modo esporte dela. Calma aí, tia. Tá doido? Com o controle de extração desligado, né. Vamos ver. Nossa. Olha lá, vem nos estouro, hein. 2.3 kg de pressão. Cara. Nossa, ela rodou fácil, fácil pisando no freio. Pá. Rodou muito fácil. Mas ok. Vamos dar uma bandinha com ela. Pra ver como é que ela vai se comportar. Olha aí. É. Ela não é um carro muito facilzinho, não, hein. Ela tem muita pressão. Olha aqui, tem uma estrada de chão. Vamos dar uma brincadinha aqui. Ou não é estrada. Rapaz, não é estrada, velho. É só um buraco. Tá, e se eu quiser ligar isso aqui? Conectado, modus. Tá conectado. É pra estar tracionado nas quatro. Vamos ver. É, não tá tracionado nas quatro. Ok. E ela vem subindo, ó. Numa crescente rápida. Deixa eu ver por dentro. É, meio desajustado aqui onde tu tá sentado, né. Tudo bem. Cara, deu por cento e poucos, hein. Eita. Não era pra ter batido assim não, mas beleza. Então vamos continuar. Ah, é pistinha de corrida aqui. Vamos dar uma brincada na pista com ela. Pra ver se ela é boa. Nem lembrava da existência dessa pista aqui. Nossa, essa curva fechadona. É, tentei corrigir, não rolou. Ela é bem difícil. Bem difícil. Cara, cada troca de câmbio dela é um estouro no cano. É um estourão no cano, na real. Ela não é muito boa de curva, ó. Ela sai fácil, fácil de traseira. Tá. Ela se perde fácil. Mesmo que esse troço aqui deveria estar ativado e não tá, né. Deixa eu trocar isso aqui. Vamos ver como é que vai se comportar. É, na reduzida dela, ela não anda quase nada, na real. Aqui eu já teria muito mais forte. É, eu precisaria do freio de mão aqui pra corrigir essa traseirada, né, galera. Mas como eu não tenho. Aí fica complicado. Mas olha, o carro anda. Mas não é aquilo lá que a gente esperava, não, né. Eu esperava mais variável essa se virada aqui, até porque, cara, é um modelo bonito, né. O cara podia ter dado uma caprichada. Ter feito muito mais coisa. Voltei pra pista aqui, rapaz. Deixa eu ir lá fora. Cadê a saída? Tá aqui em algum lugar, aqui, ó. Aqui. Vamos ver. Ainda tô na reduzida. Ai, tentei segurar e não deu. Mas nem amassou tanto. Vamos voltar pra normal. Ô, rapaz. Não se atravessa na minha frente assim, não. Bicho louco. Ah, o que eu vou dizer pra vocês, né. Assim, essa se virada tá bonita, tá. Ela anda bastante, mas ela é um carro difícil de pilotar. Difícil. É uma caminhoneta difícil de pilotar. Porque ela sai fácil, fácil de traseira, tá. Nas curvas. Ó. Ela vem se perdendo fácil. Só que ela é um carro forte. Ela aguenta bastante tranco. Deu uma leve entortadinha já, pelo visto. É, deu uma entortada na carroça, né. Mas ela aguenta muita coisa. Então, assim. Pra quem gosta, tá valendo, tá. Mas eu não tô gostando muito do mod. Eu não indico esse mod aqui, galera. Avaliação curta, né. Porque só tem... Essa daqui mesmo. Fazer o que? Não tem outras desse carro. Então, não tem muito o que dizer. Eu não aconselho a baixar esse mod, tá. Apesar de ser um carro bonito. Tá bem feito, trastal. Mas, assim. Uma variável só não me agrada. Precisa ter mais pra ser mais bacana. Isso aí, mano. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem aquele likezão. E acionem as notificações aí. Vídeo novo de segunda, sexta-feira. Terças, quartas e quintas. Live de mais Summer Car aqui no canal. Valeu e até o próximo.